Música Olha meu amigo telespectador na promoção acerte ganhe sol, sol que mais ilumina a cidade com a promoção mãos a obras O primeiro item vai entrar agora, você vai gostar, vai deixar o seu banheiro mais bonito Meu amigo Mairto vai entrar e o festival de promoções aqui do Col É isso mesmo, promoção da toda linha do Col com preço especial, com até 25% de desconto E tem esses registros aqui que vai estar com 20% Aqui, você especifica aí o que, meu amigo Mairto? O registro do Col Itapemabela que vai estar com 20% de desconto aqui na loja só Toda essa linha aqui da Itapemabela, como é o nome mesmo? Itapemabela com 20% de desconto Como é o nome mesmo? Itapemabela Itapemabela, quero ver vocês, esse nome aí então gente, já sabe, olha Toda linha de produtos do Col aqui, olha, torneiras, duchas, registros Vai variar entre 20% e até 25% de desconto Chuveiro, vale também, né, o porta-toalha, porta-sabonete, porta-papel higiênico Toda linha do Col aqui, nessa linha de aço inox Com até 25% de desconto É isso mesmo aí, Tom? É isso mesmo, toda linha do Col com esse preço especial Venha conferir que é produto de qualidade com 10 anos de garantia, viu Pequeno? 10 anos de garantia? 10 anos de garantia Agora vamos mostrar de novo, tá aqui o registro, Itapemabela é? Itapemabela com 20% de desconto Itapemabela, pera que a gente acertou agora? Itapemabela com 20% de desconto nessa linha de registro, não é isso? É isso aí, 25% de toda linha do Col, Itapemabela está com 20%, imperdível Ô, mas vocês estão com a promoção também, estão vendendo em até 12 vezes nos cartões Pode ser no boleto bancário, no cheque, é isso mesmo? É boleto, carnê, cheque, tudo em 12 vezes, toda loja de promoção em 12 vezes sem juros Depois diga o telefone da loja, João 3316-2800 Vamos agora a segunda oferta da Sal, quem mais ilumina a cidade? Vem comigo! Continuando as promoções, acerte e ganhe sal Sal, quem mais ilumina a cidade? Meu amigo Maírton, o segundo produto no acerte e ganhe Vem o que agora? Plafom da Bronze Art com 22% de desconto Olha gente, plafom da Bronze Art com 22% de desconto Isso é pra botar na área, na sala, no quarto, banho, em qualquer lugar, Maírton? Isso, esse plafom serve pra botar na sala, no quarto, sua casa vai ficar arrumada, mais chique E vai espalhar mais a luz? Mais isso, vai iluminar bem Tá aí gente, olha só o produto realmente show de bola O plafom da Bronze Art com 22% de desconto, isso aqui na Sol Meu amigo Maírton, qual o telefone da Sol, homem? 3316-2800 E tem a entrega gratuita? Entregamos gratuitamente na sua casa, o material é só ligar que a gente faz o seu pedido Maírton, e vocês estão aí com a promoção, vendendo tudo em até 12 vezes Pode ser no cartão, no cheque, boleto bancário, 12 vezes, meu amigo É isso mesmo, 12 vezes, só na Sol que tem essa promoção, viu? Então pronto gente, passa aqui na Sol, vamos agora a terceira oferta aqui do A7 Ganho, Sol Continuando o show de oferta, A7 Ganho, Sol, meu amigo Maírton O que é que vem agora? O que é que vem agora? Vem o que? Vem o que? Vem o que, Maírton? Essa luminária da Balux, completa, com duas lâmpadas florescentes Já completinha, só chegar e estar lá, com 22% de desconto 22% das florescentes, homem? Essa florescentes completa, já vem com... Quem é o fabricante dessa bichinha? Da Balux É Babalu? A Balux Ah, a Balux, não é Babalu não A Balux está aqui, gente, a lâmpada florescente, a luminária, show de bola, com duas lâmpadas 22% aqui, chegou, mas vocês tem muito ou tem pouco? Está com o estoque reforçado dessa luminária Ela já vem completa, com reator, com lâmpada, a luminária é só chegar e estar lá, facinho, facinho 22% 22% de desconto É a Balux É a Balux Então, pronto, já sabe que o terceiro produto é a luminária aqui A Balux, a Balux, se ligue, maior informação, se ligue 336-22, 336-2800, 336-2800 E a entrega é gratuito, e aqui está vendendo em até 12 vezes, nos cartões Cheque no boleto bancário, e a entrega é gratuito, gente Só o que mais? Quem mais ilumina a cidade Vamos agora ao quarto produto Vamos embora Continuando o verdadeiro show de Oferta da Sol Agora o quarto produto Meu amigo Maír, tu quer que venha agora no quarto produto, Maírton? Esse basculante de alumínio com vidro Com 20% de desconto Para você botar no banheiro, na sua casa, no quarto Enfeitar a sua casa Para refrescar mais o ambiente É isso mesmo, esse clima quente, né? Para você esfriar mais a sua casa aí, ó É uma delícia Tá aí, gente, basculante da marca Líder Tá aqui, ó Fecha aqui na marca Líder Com 20% de desconto Isso aqui na Sol, gente Toda semana eu tenho novidade para vocês Você vai construir, vai reformar Precisa do basculante Para deixar a sua casa mais fresca Aqui tem na Sol O desconto é, Maírton? 20% de desconto E nos cartões de crédito, em quantas vezes você pode vender? Divido até 10 vezes no cartão 12 vezes no cheque, no boleto, no carneio Todo jeito eu divido aqui Todo jeito eu divido aqui Todo jeito eu divido para você Então vem para a Sol Vem para a Sol Ligue 336-2800 E a entrega gratuito para toda a Moçoró Vamos agora à quinta oferta, Maírton? Vamos para a quinta oferta Acerte e ganha aqui na Sol Vem comigo Olha meu amigo telespectador Para fechar com chave de ouro Aqui na Sol Quem mais ilumina a cidade É a promoção Acerte e ganha A quinta oferta agora Meu amigo Maírton É para deixar a cozinha mais bonita Vem o que agora, Maírton? Esse gabinete de cozinha Com 20% de desconto Da MGM Muito bonito aqui, ó 20% de desconto MGM Olha gente MGM com 20% de desconto Excelente O gabinete bonito Para você guardar as suas coisas Para deixar a sua cozinha O seu apartamento mais bonito Está aqui, ó O gabinete MGM Com 20% de desconto É uma promoção incrível Aqui da Sol O que mais ilumina a cidade Não é isso, Maírton? É isso mesmo Tem vários tamanhos ele aqui Vários tamanhos Com esse mesmo desconto E várias cores, viu? Várias cores Isso Grande ou pequeno? Grande ou pequeno Depende da cozinha do Cava Sem medo é só a cozinha E vem aqui que a gente dá um desconto especial Então gente E aqui ainda tem mais Você pode comprar no cheque No cartão Em quantas vezes, Maírton? Até 12 vezes Sem juro Até 12 vezes? 12 vezes sem juros Pode ser no cheque No cartão, no boleto? No boleto No carnê E a entrega é gratuito ainda? Entregamos gratuito o material E você já tem a promoção Mãos à obra? Promoção Mãos à obras É Pequente Maírton Maírton Pequente Diretamente aqui da Sol Para o programa? Super tarde Super tarde Agora ficou visível Pequente Maírton Maírton Pequente Para o programa? Super tarde Tardado, valeu Até a próxima semana E aí E aí Tchau, tchau.